Pimp jogou bem de ADC, o Pimp mano, o Pimp de ADC joga melhor do que 95% dos AD brasileiros, não ironicamente, o main jungle, monochaco, ele no meu time faz o que 95% dos AD brasileiros não faz, que é jogar o mínimo decentemente de 2x1, parabéns Pimp, tô orgulhoso de você, vou até te honrar. Você conseguiu fazer, estando alto fio, o que 95% dos AD que jogam um dia todo ADC não fazem.